Deus está aqui, Deus está aí. Meu coração está transbordando de alegria por essa oportunidade tão maravilhosa. O H11 é assim, é uma vitamina de fé para cada um de nós e eu dou boas-vindas a você. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Estamos viajando por uma história incrível aqui na série Guerra Espiritual. Guerrear contra a dor não é fácil, mas há necessidade de se guerrear contra a dor. Nós vamos aprender muito em cada parte dessa história. A história do Dr. Todd Price, um médico, um médico que estava sentindo muita dor. E quantas pessoas sofrem com a dor, né? Quantas pessoas sofrem de verdade com a dor. É uma verdadeira batalha. E só Deus sabe por que essa história veio parar aqui. Só Deus sabe por que eu senti no coração de correr atrás da autorização para poder narrar essa história aqui e a Adonep permitiu a gente fazer a narração dessa incrível história aqui no H11. Deus sabe muito bem o porquê. É uma batalha, né? É uma batalha. Estamos apresentando a história do Dr. Todd Price, um médico americano que cumpria também, além do seu trabalho no hospital, na escola, enfim, onde lecionava e trabalhava também no hospital, ele viajava em compromissos missionários pelo mundo afora. Verdade. E ele estava com seu quadril deformado, sentindo muita dor. E vamos ver o que vai acontecer. Agora ele registra porque ele mesmo está contando a história, né? E eu vou narrando aqui. Outubro 1987, agora. O Dr. Price diz, demorava cada vez mais para me levantar da cama, agora. Até um movimento mais simples me causava dores horríveis do lado esquerdo. Lembrando que o Dr. Price começou a sentir isto aos 32 anos de idade. 32 anos. Então ele diz, uma vez de pé eu passava o dia arrastando a perna esquerda, que se tornara um peso morto para mim. Os músculos se haviam atrofiado devido à doença. Não os estava usando porque cada movimento me fazia sentir uma dor muito forte. Procurava, evidentemente, os melhores especialistas do Texas Medical Center, em Houston, lá no Texas. E também fizeram uma pesquisa intensiva, sozinho, como médico. Tudo fora inútil. Isso precipitou a minha depressão. Eu acho que estava tão concentrado na própria dor, que nem notei a consternação no rosto da minha esposa. Estava chegando ao quinto mês de gravidez e eu sabia o que, lá no fundo, minha esposa imaginava que iria acontecer no futuro. Finalmente decidi prosseguir com a terapia física. Em três manhãs a cada semana, eu me arrastava até o centro de terapia. Eles me aplicavam calor ao quadril e depois os médicos faziam exercícios de alongamento. Em razão de sua intensidade, comecei a me referir aos dois terapeutas como Junkier Dog e Rowdy Rowdy McDowell. Enquanto um deles me segurava o tronco, o outro me puxava a perna de um lado para o outro. Ficava imaginando se o tratamento do Hanoi Hilton seria parecido. Na última fase, era geralmente aplicado o ultrassom diretamente sobre a junta. Depois de seis semanas dessa tortura, eu percebi que não estava melhorando nada. Pelo contrário, diz o doutor Price, eu estava piorando cada vez mais. Nem os remédios, nem a terapia física e os exercícios tinham feito coisa alguma. Então finalmente cedi aos apelos de uns amigos, que aliás não eram médicos, para ver um quiroprático. Eu sabia que quiropráticos ajudavam muitas pessoas. Até aquele ponto, meu orgulho de médico me havia prevenido a não considerar tal solução. No entanto, eu estava desesperado. Ansiava por andar de novo sem sentir dor. Pelo menos isso, não sentir dor. Ansiava também por dormir a noite toda sem interrupção por causa da dor. O exame foi completo, mas a interpretação do meu raio-x foi uma grande decepção. Você tem uma destruição extensa do seu quadrilo esquerdo, como pode ver. No entanto, não tocarei em você. Meu silêncio levou aquele quiroprático a dizer ainda mais. Muito poucas coisas atingem as juntas tão extensivamente e uma delas é... é o câncer, disse ele. Agora, novembro de 1987, o doutor Todd Price diz, o sol do meio-dia caía sobre nosso jipe barulhento. Eu estava atrás com um missionário e um guarda militar filipino, vestidos com trajes bem simples. O cirurgião que eu acompanhar as filipinas estava na frente com o motorista. Cada uma das muitas lombadas existentes só adicionava ainda mais dor ao meu quadril e latejava muito. Por que não existiam estradas de alta velocidade aqui em Negros, nesse lugar nas Filipinas? Por que será? Nossa saída se atrasar em razão da chegada inesperada de uma Filipina que se queimara. O fogão a gás na sua oca tinha explodido. Apesar disso, ela estava muito feliz pelo simples fato de estar viva. Apresentava queimaduras em 20 ou 30% do corpo. Nossas orações e um creme tinham ajudado bastante. Felizmente, a queimadura era um tanto superficial, mas aquela Filipina estava tão feliz porque estava viva. Seguíamos agora rapidamente para a costa. O povo de Santa Catalina nos esperava para montarmos uma outra clínica, como tínhamos feito nas quatro últimas semanas. Meus pensamentos se voltaram para as palavras do quiroprático. Mas eu sabia que não tinha câncer. No entanto, foi só depois de me ter assegurado com meu ortopedista que consegui respirar aliviado. Uma coisa, eu tinha certeza, é que alguma coisa precisava ser feita. O quadril vinha deteriorando-se num passo muito rápido. Eu tinha certeza de que Deus queria me ver bem e que ele tinha o poder da cura. Contudo, minha dor era uma lembrança constante da qual o Senhor ainda não havia me curado. Então eu e minha esposa decidimos buscar a Deus. Buscar a Deus de todo o coração. Por estar com seis meses de gravidez, minha esposa permaneceu na nossa casa em Houston, Texas. Mesmo assim, combinamos nos juntar a cada dia em oração. a distância não seria um empecilho. Desejávamos tão somente uma resposta para nosso problema. Fiquei agradecido ao quiroprático por uma coisa. Ele reacendeu a minha vida de oração. É, é a história do Dr. Todd Price, que começou uma guerra. Uma guerra contra a enfermidade, uma guerra contra a dor. Tanto é que ele resolveu intitular a sua história de livre da dor. Livre da dor. Onde será que essa história irá nos levar? Não é verdade? Onde será, né? Muito bem. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu vou orar. Porque é tão bom a gente orar, né? Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que estamos aprendendo juntos aqui na série Guerra Espiritual. Obrigado, Senhor, porque os planos que tens para nossas vidas são planos gloriosos. Obrigado, Senhor. Sabemos que tens falado conosco e vais continuar falando conosco. Estende a tua mão e toca, Senhor, aqueles que sofrem dor também. Aqueles que enfrentam enfermidades ou aqueles que estão enfrentando, Senhor, problemas com familiares que estão doentes, que sentem dor. Dá força da tua graça. Dá força também para aqueles que estão ajudando pessoas com um pouco mais de idade agora. Senhor, filhos que estão cuidando de pais, filhas que estão cuidando de suas mães também, Senhor, dá força da graça, Senhor, para tantos que me ouvem, me acompanham e precisam cuidar de seus pais que agora já estão com idade. Quem sabe não conseguem mais nem caminhar e precisam de tanta ajuda, Senhor. dá força para esses filhos, dá força para estas filhas. Ah, Senhor, estenda a tua mão, estenda a tua mão. Tu sabes, Pai, porque estamos fazendo esta oração aqui. Tu conheces tudo. Tu és nosso Deus. Ajude-nos, Senhor, a não desanimarmos e que possamos colocar em prática as estratégias vencedoras nesta guerra espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais um H11. Se você quiser fazer contato conosco, pode fazer. Vai ser uma bênção receber o seu WhatsApp. Nós estamos nesse momento aqui, né? Pela fé estou falando isso. Nós estamos na África, porque estou produzindo aqui para vocês ficarem com o H11. e com certeza a gente já está publicando algumas coisas, compartilhando algumas coisas, não é mesmo? Bom, dou graças a Deus por tudo. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.